Grio era o nome dado aos contadores de histórias, genealogistas, músicos e poetas responsáveis pela transmissão da tradição oral no antigo Império do Mali. É um império que é muito glamuroso dentro do contexto da história ocidental, porque estava associado com riqueza, com ouro, foi um império muito poderoso que se forma numa determinada luta onde Sundiata Keita ganha de seu opositor em 1235. Essa história é contada desde 1235 e hoje sabe-se dessa história porque ela foi contada. Os griots contadores de histórias eram guardiões da memória das lutas e glórias de seu povo. Havia várias modalidades de griots. Os griots instrumentistas, os griots cantores, os griots animadores, entre outros. Havia também mulheres que exerciam a função de griot. Os griots músicos eram responsáveis pela preservação de canções importantes para o Império Mali. Eles usavam instrumentos como o corá e o balafon, ainda presentes na cultura africana. Era uma vez uma princesa e essa princesa morava lá em cima, lá no céu. E um dia ela resolveu dar um passeio aqui na terra. A prática dos griots inspirou no Brasil associações que também valorizam a tradição oral. Uma delas é a griots, os contadores de histórias. A entidade busca reviver a tradição africana em asilos e hospitais de Campinas. E aí ele falou assim, olha, se você conseguir comer toda essa comida, e era uma comida que dava para umas 100 pessoas, você vai poder casar com a minha filha. Essa questão de história é uma coisa que se aprende também. E eu tenho ensinado minha sobrinha. Antes eu chegava, tenho uma história nova para te contar. Agora quando eu chego ela pergunta, qual história nova que você tem para me contar? E ela também já começa a contar histórias. Eu não sei te explicar, eu acho que faz parte da alma da gente as histórias. Na cidade de Lençóis, na Bahia, há também uma associação que valoriza e se inspira na tradição oral, a Ação Griot. A entidade apoia projetos pedagógicos que contemplam práticas de oralidade nas comunidades indígenas, quilombolas e nos povos de terreiro, com o objetivo de preservar suas tradições. Legenda Adriana Zanotto